Bom, agora nós vamos falar do MST e do silêncio, gente, das autoridades competentes, né? Abril Vermelho, invasões do MST afetam 10 estados e o Distrito Federal. Agora, uma coisa me chama a atenção, né? A gente viu o bafafá que foi aí o 8 de janeiro. O povo nas ruas, o povo reivindicando para protestos, enfim. Todo mundo preso, até quem não tinha nada a ver foi preso, enfim, aquela loucura toda. E aí, gente, começou uma caçada nas redes sociais quem estava promovendo, né? Quem, segundo eles, promovendo essa ação do 8 de janeiro que culminou ali na invasão dos três poderes, né? Aí eu fico olhando aqui esse negócio do MST. Os caras têm site, os caras têm Twitter, os caras fazem as ameaças assim, ó, a céu aberto. Prometeram que iam fazer o Abril Vermelho e estão fazendo tudo documentado nas redes sociais, invadindo, gente, tocando o terror na sociedade. E é estranho que há que, nessa questão que nós vemos crimes sendo cometidos, o silêncio dos mesmos que dão nó em pingo d'água para tentar criar uma narrativa de crime no 8 de janeiro. E é nessa hora que a gente observa a nossa justiça e a certeza clara de que o Brasil está de pernas para o ar fica cada vez mais evidente. Quer dizer, um grupo, gente, que invade o que é dos outros. Aí falando em nome da agricultura. Alimentar o Brasil. Tem um slogan que eu achei interessante aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas é ocupar para alimentar. O nosso agronegócio, gente, o nosso agro, ele sustenta o Brasil e o mundo, praticamente. Aí vem esses caras do MST que invadem terra, que queimam plantações, que destrói gado, matam gado, destrói plantação, invadem o que é dos outros e querem dar uma de que... Aí, ah, não, nós estamos brigando a luta pela reforma agrária. Bolsonaro, entre 2014, 2019 e 2022, fez a maior distribuição de terra da história desse Brasil desde a rede de democratização, desde 1988. Você junta os governos, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, os dois mandatos, Fernando Henrique, dois mandatos, Dilma, um mandato e meio, Temer, e ainda assim não dá a quantidade de terras que Bolsonaro entregou em quatro anos. O cara entregou mais de 400 mil títulos na área. É aqui que você percebe que essa turma não está lutando por reforma agrária, porque entrou Lula e até agora ninguém nunca mais viu falar em entrega de título de terra. Acabou, gente. Aí você entende, eles não estão brigando por uma reforma agrária, porque se eles quisessem reforma agrária de verdade, eles estavam hoje aplaudindo o Bolsonaro e cobrando o governo Lula. Mas as cobranças deles do governo Lula não tem nada a ver com reforma agrária. E mais de 20 mil famílias viraram bucha de canhão nessa questão aqui. Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz e no final da descrição você já sabe. O movimento dos Sem Terra, a MST, realizou 24 invasões de propriedades em 10 estados brasileiros no Abril Vermelho, além do Distrito Federal. O grupo divulgou o volume de atividades na segunda-feira 15, em seu próprio site. Abril Vermelho é considerado o período em que o grupo intensifica as invasões de terra pelo país. Até o momento, o MST contabilizou 30 ações diversas em 14 estados do país. Dessas, 24 foram invasões de terras em Sergipe, Pernambuco, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Ceará, Rio de Janeiro e Bahia, além do Distrito Federal. Em suas redes sociais, o grupo adicionou o informativo das invasões no início da tarde desta terça-feira 16, hoje, portanto. Aí, aqui está o... Aqui está o... Eles escreveram, né? Olha só. Ocupar para o Brasil Alimentar. Começou nesta segunda-feira 15, a Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária. Até o momento, a jornada contabiliza a realização de 30 ações diversas em 14 estados do país, mobilizando mais de 20 mil famílias sem terra. Desse total, o MST realizou 24 ocupações de terra em 11 estados. Aqui é o Instagram deles. E eles dizem ali, ainda! É uma luta pela reforma agrária também, eles falam. Reforma agrária. Mais de 400 mil títulos entregues por Bolsonaro em 4 anos. Quantos títulos Lula entregou esse primeiro ano e meio de governo dele? Aí, olha só, essa parte aqui, gente, é que eu achei da hora. Olha o que eles escrevem aqui. As ocupações de terra enfatizam a importância da reforma agrária como alternativa urgente. Essa é a parte da hora. E necessária para a produção de alimentos saudáveis no Brasil, tendo como foco a erradicação da fome. Aí, outro dia, eu fui numa dessas feiras aí do MST só para curiar. Sabe quanto era o quilo do arroz, gente? 15 reais, sem brincadeira. Veja só, é para matar a fome, é para alimentar, mas porque arroz orgânico era 15 reais. Aí, eu perguntei para eles quem é que... Eu perguntei para o rapaz que era conhecido lá. Falei, e aí, velho, quem é que tabela o preço? Não, é um mercado. Eu pensei comigo, eu falei, pô, mas espera aí. Os caras são contra o capitalismo, são contra o mercado, dizem que produzem para vender mais barato para as pessoas mais pobres, mas tabela o preço do produto pelo mercado, sendo que o produto poderia ser vendido a 7 reais, 6 reais, 5 reais. Mas porque o mercado diz que é 15, eles vendem a 15. Dá para vocês entenderem isso? Necessária para a produção de alimentos saudáveis no Brasil, tendo como foco a erradicação da fome no campo e na cidade, garantindo o desenvolvimento do país no contexto agrário, social, econômico e político. Ó, que lindo. Bom, no domingo 14, o MST invadiu pela terceira vez uma área da empresa brasileira de pesquisas agropecuária Embrapa, em Petrolina, Pernambuco. Ó lá, hein? De novo. Criada em 1973, a Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Agropecuária. A companhia atua na geração de soluções tecnológicas para a produção de alimentos, fontes de energia e fibras. As invasões ocorrem em meio à ação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou o lançamento do programa Terra da Gente, segundo o governo, o projeto destina terras ociosas à reforma agrária. A cerimônia aconteceu na segunda-feira. Em outras palavras, o governo Lula fomentando as invasões. Junto de Lula, anunciaram o projeto ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, César Aldrigui. Observaram? Quer dizer, o governo Lula promete o negócio e os caras vão invadir, gente. Dá pra entender? Dá, dá pra entender. Dá pra entender. Daqui uns dias a gente vai começar a reforma urbana. Os caras vão começar a invadir casa. Vou até comprar cadeado pra mim. Conforme o integrante da Direção Nacional do MST, Jaime Amorim, o grupo voltou a invadir a área da Embrapa depois do não cumprimento de um acordo pelo governo federal. Ora, quem é o governo federal? Não é o governo Lula. Não é o governo que defende as invasões? Aí é estranho. Porque Lula promete e não cumpre. Ou será que a ideia é essa, gente? É prometer, não cumprir e ver a chibata comer no campo? Essa área tínhamos ocupado no ano passado e saído com o compromisso assinado do governo federal de assentar todas as 1,3 mil famílias que estavam acampadas, disse Amorim. Deixamos a Embrapa com esse compromisso. Foram 17 pontos acertados e nenhum deles foi cumprido. Vocês negociaram com quem, gente? 17 pontos acertados. Nenhum cumprido. Vocês negociaram com quem? Com o governo federal. Quem é o governo federal? Lula? É o quê? É mentiroso, filho. Você queria o quê, velho? Vocês acham que aqui o cara... O nariz não cresce, gente? Ele não fica nem vermelho. Tá, até veste o vermelho, mas não fica nem vermelho quando mente. Agora voltamos para a Embrapa para lutar para que o governo cumpra a pauta firmada ano passado. De acordo com a nota da Embrapa, a empresa reafirma seu compromisso histórico com a agricultura familiar e com a produção sustentável de alimentos. A companhia também destacou que está aberta ao diálogo ao adotar as medidas cabíveis para solucionar a situação. Ou seja, mais da velha conversa. Não, nós vamos resolver, nós estamos aqui, mas ninguém resolve nada, gente. E as famílias que são usadas como buchas de canhão estão lá, vão lá ficar no meio do mato, mosquito lá comendo o juízo do povo, beliscando, cutucando. Criança arriscada de pegar uma febre, uma doença lá, né? Ser picado de cobra, aquela coisa toda, os bichos do mato lá. Vai! Vai! Dengue! Na manhã de segunda-feira 15, um dia depois de invadir a Embrapa, integrantes do MST levantaram um acampamento com 400 famílias e um sítio na cidade de Itaberaí, em Goiás. Tá aí, ó. No mesmo dia, cerca de 200 famílias invadiram uma fazenda de 200 hectares na cidade de Campinas, São Paulo. A área é gerenciada por uma empresa do setor imobiliário. Tá aí, ó. Aí tem aqui o Twitter dos caras, né? Na manhã 10 da segunda-feira, 15, cerca de 200 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais, sem terra, MST ocuparam uma fazenda mariana no município de Campinas, São Paulo. É, gente. Tá aí. Tá aí a matéria. Tá aí a matéria. É a velha história. O governo finge que dá. Os líderes do MST fingem que aceitam, ninguém faz nada e botam o povo pra servir de bucha de canhão. Perguntar pra você que faz parte do assentamento aí, quantas promessas vocês já viram o governo Lula cumprir nesses 30 anos? O PT, nos 14 anos que ele ficou no poder. É sempre a mesma velha história. Nada muda. A única coisa que muda é que o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo tudo, não conquistam nada, chegam no fim da vida, são jogadas de escanteio, nova geração vem e eles continuam lucrando em cima do sofrimento das pessoas. Comentários pra gente finalizar aqui. Meu amigo Anderson comentando. O Júnior jamais ligaria para o sujeito que hoje está na cadeira da presidência da república, pois este não está nem aí com as traquinagens que o fedelho andou aprontando. Grande Anderson. Um abraço. Ele comentou. Ex-nora de Lula apresenta provas. Tá aí. Marcado. Valeu. Anderson comentou aqui. Fagundes, o que você está fazendo no Senai? Está cursando ou ministrando aulas? Na verdade, meu amigo, nem uma coisa, nem outra. Meu tempo de Senai já está muito lá atrás. Há muitos anos atrás. Era no tempo que o Senai era um pouquinho melhor. Hoje é só camiseta mesmo. Só camiseta. Ex-nora de Lula apresenta provas. A coisa não está boa não para o filho de Lulu. Ai, Jesus. Aqui. Cada uma viu que a gente vê. Deixa eu ver aqui. Próximo comentário. Qual o próximo comentário? Deixa eu ver de quem vem. Cadê? Volta aqui a página, gente. A página deu. Deu uma saídinha, mas espera aí. Próximo comentário para a gente continuar aqui. Deixa eu ver quem está comentando aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Próximo comentário. Espera aí, gente. A internet deu uma moidinha aqui, gente. Só um segundinho. Espera aí. A internet deu uma moidinha sem querer aqui, gente. Deixa eu descer só rapidinho aqui para a gente conseguir. Prontinho. A página travou aqui, gente. Gente, vamos ficar deixando para depois que a página deu uma travada aqui. Eu não estou conseguindo abrir de novo aqui. Mas, enfim. Primeiro os dois comentários do nosso amigo Anderson. Daqui a pouco a gente volta e o seu comentário, não se preocupe, não. Pode manter se lida agora porque travou, mas nós vamos buscar ele. Fui, gente. Daqui a pouquinho volta. Mas essas coisas só acontecem comigo aqui no meu canal, viu? Fui!